Após se reunir nesta quinta-feira em Ankara com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou que a Turquia decidiu fazer um cessar-fogo na ofensiva militar que realiza contra as milícias curdas no norte da Síria. O acordo firmado com mediação da Casa Branca inclui um compromisso das Unidades de Proteção do Povo Sírio, o YPG, grupo que reúne milícias curdas que atuam na região e que aceitaram se retirar de uma faixa de 32 quilômetros ao longo da fronteira da Síria com a Turquia nos próximos cinco dias. O anúncio foi feito depois de uma reunião de mais de quatro horas, na qual também participou o secretário de Estado americano Mike Pompeo. O pacto também inclui uma cláusula que proíbe Erdogan de realizar operações contra a cidade curda de Kobani, localizada na fronteira com a Síria. Segundo Pence, Turquia e Estados Unidos também concordaram em colaborar na luta a favor dos direitos humanos na proteção a grupos religiosos e étnicos e combater o grupo terrorista Estado Islâmico.